Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com Mais um dia então, aí pra rotina Hoje recebi uma mensagem muito interessante Que deu um clique e falei, pô, vou fazer um vídeo pro pessoal lá do Brasil Então, a ideia do vídeo na verdade é sobre uma pergunta que um cliente fez O que aconteceu com a nossa empresa no passado E principalmente agora, que a gente tá atendendo um cliente bem grande Considerado uma das 500 maiores empresas do mundo A gente tá atendendo aí na parte de exportação pra produtos variados A gente conseguiu entrar nessa empresa Estamos super felizes que tá fechando bastante negócio E a gente tá fazendo toda exportação pra eles, né? Então, o que eu achei interessante é essa ideia agora que eu vou compartilhar pra vocês Que eles fizeram com a gente E o cliente perguntou também pra fazer um processo em verbo E você falou, pô, legal, uma ideia pra gerar um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, tem todas as nossas comunidades aqui embaixo Basta clicar ali, Telegram, Instagram, TikTok O que vocês precisarem Estão todos aqui embaixo E com certeza tem bastante conteúdo aí Pra vocês aprenderem sobre China Mas vamos lá A ideia é a seguinte Há algum tempo atrás a gente recebeu uma mensagem De uma empresa gigantesca aí no mundo Ela é uma empresa americana Mas eles têm sede no Brasil Pra fazer a parte de exportação De uns determinados componentes Pra eles no Brasil Por que eles escolheram a gente? Porque eles precisavam de uma empresa Que fizesse a parte mais fácil E não tendo que fechar grande volume com a empresa Então a gente falou, não, a gente pode fazer o processo E a gente pode atender vocês Então rolou todo um processo Na questão de cadastro de empresa Como é que iria funcionar e tudo mais E uma coisa interessante que eu achei É que eles fizeram um pagamento único O que é esse pagamento único? Eles simplesmente mandaram pra gente um dólar Pra ver a transação bancária E a gente receber Confirmar que a gente recebeu um dólar E essa eu achei muito interessante Por quê? Porque eu nunca tinha feito nenhum processo Onde eu mandava somente um dólar Pra aquele fornecedor Pra confirmar o recebimento E depois continuar mandando automático Porque o cadastro já tá dentro do sistema Então essa empresa aplicou essa tática E eu falei, pô, bem interessante na verdade Por que eu não começo a mandar somente um dólar Pra um fornecedor que eu desconheço Pra receber a confirmação dele Que ele recebeu esse dinheiro E isso de certa forma Te gera uma segurança maior Durante os pagamentos Então essa ideia que eles aplicaram Com a nossa empresa De mandar um dólar Foi super interessante E hoje um cliente entrou em contato E perguntou, hotel Tem como eu mandar só cem dólares Pra um fornecedor? Tu acha que isso é seguro? Eu falei, cara É melhor você mandar cem dólares Do que você mandar cem mil dólares E esses cem mil dólares desaparecer Ou seja, a conta foi errada Tive problema com transação e tudo mais Então mande pouco Se você for fazer uma transação muito grande De cem mil, um milhão de dólares Sei lá, quinhentos mil dólares Manda uns cem dólares antecipados Pra confirmar o recebimento desse fornecedor Ou seja, não manda o valor cheio no início Pra falar, não Recebi, o dinheiro entrou Pô, beleza Então o dinheiro entrou Possa automaticamente fazer o próximo pagamento Então é uma estratégia Onde você pode mandar um volume menor E de certa forma Vai dar uma segurança Querendo ou não No outro lado Com a confirmação dele Claro que ele pode Depois falar Não, recebi Não sei o que E tal Que normalmente Não vai acontecer Se ele já fez a confirmação No primeiro processo Com certeza Daí pra frente Ele vai também Fazer essa confirmação Então tente aplicar essa estratégia No seu próximo pagamento Que você for fazer de importação Mande um valor menor Esse cliente Ele até mandou uma mensagem Falando que o valor mínimo Pra estar mandando Pra fora do Brasil É de 100 dólares Então eu não sei Exatamente dizer Se é 100 Ou se é 10 Ou se é 5 dólares Quanto menor Melhor Porque isso Querendo ou não Vai te dar uma segurança Ah, se puder mandar um dólar Beleza No meu caso Quando eu recebi dessa empresa Os caras mandaram somente um dólar A gente até recebeu Uma ligação do banco Que normalmente Quando a gente recebe dinheiro do banco O banco liga pra gente Então a gente fala Opa Vocês receberam um dólar Aqui na conta Eu falei Pô, não sei Vamos ver de quem Quem mandou um dólar pra gente No final das contas Tinha sido essa empresa Eles fazem isso como estratégia Pra o cara confirmar realmente Que recebeu Então é isso É uma ideia que vocês possam Podem aplicar Que eu acho interessante E é válido Principalmente quando vocês forem Mandar um valor maior Ou seja Valor de, sei lá Como eu comentei aí 100 mil 200 mil Se for fazer um pagamento De mil dólares Às vezes não é necessário Mas se for 10 E você sentir uma desconfiança Perante aquele fornecedor Ou seja Ele mandar uma conta estranha Faça isso Porque Vai te dar uma garantia De certa forma Tem que ver o custo De operação disso Se é viável Às vezes você vai gastar Sei lá 50 dólares Pra fazer uma remessa De dinheiro E daí Você vai fazer uma compra De 200 dólares Não faz sentido completamente Então nem pense nisso Mas eu tô falando Pra volumes maiores Onde você tem Uma insegurança Perante aquele fornecedor É a primeira compra Então é bom Sempre estar fazendo isso Eu recomendo Eu acho que funciona E pras minhas operações Daqui pra frente Eu também tô aplicando isso Porque Se eu vou desenvolver Um fornecedor novo Eu ainda tenho Essa um pouco Desconfiança É claro que a gente Sempre manda Um pessoal Pra fazer uma inspeção Pra ter 100% De certeza Que aquele fornecedor Tá produzindo Tem material em estoque Tem gente trabalhando Porque o que acontece Muito recentemente Na China É onde Você tem uma fábrica Que os caras Dizem que estão produzindo Mas quando vem o pedido Que eles começam Contratar os funcionários Eles começam a fazer O pedido Das matérias-primas E na verdade Eles não tem nada Então é super importante Tá fazendo essa inspeção E se vocês precisarem Dessa inspeção Não esqueçam de Contratar o TEL Entrem em contato comigo Que eu vou fazer Essa inspeção tranquilamente Em qualquer cidade Pra vocês da China Beleza? Muito obrigado Se vocês tiram até o final Tente aplicar isso em prática Que é uma ideia boa Eu acho que É um ponto viável E eu nunca tinha feito Um vídeo sobre isso E eu acho que vale a pena Tá fazendo um teste aí Então Pagamentos muito altos Faço uma remessa menor Só pra fazer um teste E vou até agradecer Quem mandou essa mensagem Pra mim Porque eu achei interessante Eu falei Putz, não custa fazer Um vídeo falando sobre isso Então essa mensagem aqui Veio de Deixa eu ver aqui Felipe Felipe Sponfeldner Felipe Sponfeldner Isso aí Felipe Obrigado aí pela mensagem E é isso galera Vou te seguir em frente Gostei da ideia Manda seus 100 dólares aí Faz o teste E é isso Sucesso Valeu Não se esqueçam De inscrever Nas nossas comunidades Logo aqui embaixo Tem o nosso canal Onde você pode assinar E é isso Vou continuar fazendo Mais e mais vídeos Pra vocês aí Falando um pouco Sobre essa China Sobre esse mundo E sobre essas dúvidas Aí que vocês estão tendo E eu tô começando A gravar agora Um vídeo Falando sobre importação Que vai ser tipo Um curso completo Não foi lançado ainda Mas espero Concluir isso o quanto antes Valeu Fiquem com Deus Um abraço Até mais Se cuidem Até mais Fui Tchau 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 Tchau